Fala goleiros, isso aí, gol de mão lá, como você pode estar fazendo gol de mão aqui no futsal? Vou estar mostrando para vocês no vídeo de hoje e também outras regras para os goleiros de futsal. Se você ainda não sabe as regras de futsal e quer aprender todas as regras, saber como jogar de goleiro linha, como não vacilar e fazer uma falta boba, fica até o final do vídeo, assiste, vou estar explicando esses tópicos bacana para você, beleza? Vem comigo! Fala goleiros, sejam muito bem-vindos ao canal FFutsal, esse é o canal totalmente dedicado para goleiro e preparador de goleiro. Eu sou o Filotti Bari, sou goleiro e preparador de goleiro aqui na Itália, preparador de goleiro da seleção da Lituânia também. Estou trazendo esse vídeo bacana que me pediram muito sobre regras para goleiro de futsal. Quais são as regras, como nós podemos estar utilizando a nosso favor, a contra, qual é a regra que eu tenho que saber para não estar vacilando, goleiro, como é que tem que se vestir para o jogo. Então hoje eu vou estar passando para vocês todas essas dicas, todos esses macetes que goleiro de futsal tem que saber. São regras diferentes de campo, então quem vem do campo de futsal tem que estar ligado para não temar esse vacilo, achar que pode estar pegando a bola várias vezes, passa para o goleiro, não pode. Então é bem bacana, fica até o final, vou estar mostrando para vocês desde o começo, todas as regras partindo da saída de remessa de jogo até o ataque lá, como você pode estar utilizando a seu favor e não vacilar, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, ativa o sininho aí, manda esse vídeo aqui para os seus amigos de time lá que tem que estar sabendo essa regra também para te ajudar, não é só o goleiro de futsal que tem que saber essa regra, os jogadores também tem que estar sabendo para poder não meter em dificuldade a gente que é goleiro, beleza? Então compartilha, ativa o sininho, mete seu like aí, vamos ver se a gente chega aí pelo menos a uma meta aí de mil likes aí por enquanto, o canal está crescendo, isso quer dizer que o conteúdo está sendo bacana, comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que vocês querem que eu traga para vocês aqui, você deixando seu comentário aqui embaixo, você está mostrando para o YouTube que você está curtindo esse vídeo e o YouTube vai estar transformando esse vídeo, me entregando para mais pessoas, mais jogadores, mais goleiros que tem que aprender essa regra, beleza? Tamo junto, para de resenha, bora para o vídeo. Vamos lá, primeira regra muito importante que a galera muitas vezes esquece, os goleiros é a vestimento do goleiro, beleza? Como o goleiro tem que estar vestido durante o jogo? O goleiro tem que ser um jogador diferenciado, tanto do seu time como do time adversário, então eu goleiro tenho que estar vestido de um modo que eu não tenha o mesmo estilo de roupa que meus jogadores, mesma cor, né? Quando o jogador não se está confundindo com um outro tipo de jogador normal, que a gente goleiro não, se não somos um jogador normal, nós somos um tipo de goleiro que só podemos nós tocar com a bola com a mão dentro da área, só nós podemos tocar a bola uma vez no campo de defesa, então tem que estar ligado nessa situação. Então o que eu tenho que estar ligado? Minha roupa de goleiro tem que ser diferente do meu time, do time adversário e do goleiro adversário. Claro que tem exceções, porque dependendo do campeonato que você joga, que não é um campeonato federado da FIFA, essas coisas o pessoal deixa passar um pouquinho, às vezes o goleiro só tem que ter a camisa diferente do cara da linha lá, ou ele pode estar com a camisa igual do goleiro adversário lá, mas não tem problema, então às vezes eles deixam passar algumas coisas, mas no oficial o goleiro tem que estar totalmente diferente de todos os outros jogadores do time. Beleza? As proteções do goleiro, tanto joelheira como cotoveleira, no campeonato federado, no campeonato profissional, tem que ser das mesmas cores, eu não posso jogar com uma joelheira azul e uma cotoveleira preta, por exemplo, não posso jogar de joelheira amarela, cotoveleira branca, entendeu? Então tem que estar todos iguais. E também o goleiro reserva tem que estar no mesmo estilo do goleiro que está jogando, tem que ser os dois com a mesma roupa. Então, claro, como eu estou dizendo aqui para vocês, depende do campeonato que você está jogando, aonde você está jogando, eles deixam passar um pouquinho essa regra, mas a exceção, a regra certa é o goleiro tem que estar totalmente diferente dos outros jogadores, e os goleiros do mesmo time tem que estar iguais. Beleza? Essa é a primeira regra. Bora lá para a segunda regra. Bola, saiu de que tiro de meta eu que tenho que colocar em jogo? Só o goleiro pode colocar a bola em jogo. Não tem como eu colocar a bola aqui no chão e falar para o jogador sair jogando aqui, ele que tem que sair ou ele pegar com a mão. Não, só o goleiro pode sair do tiro de meta. A bola saiu lá, eu não posso pegar o jogador, pegar a bola, sair jogando no chão e sair jogando. Não, só o goleiro. Antigamente a bola tinha que sair da área, para sair funcionando, para sair jogando. Agora não precisa, eu peguei a bola para meter a bola no jogo. O juiz apitou. Eu posso soltar a bola pertinho aqui já para o jogador sair jogando, mas tem que sair sempre do goleiro. A bola tem que sair sempre do goleiro, sempre com as mãos, sempre pondo ela em jogo. Eu não posso, o que acontece? Deixa eu arrumar aqui a joelhinha aqui. Joelheirinha da 731 Keepers. Beleza? O que acontece? Eu não posso soltar a bola, depois pegar ela antes de sair da área e para jogar de novo. Isso dá duas doques na bola, isso é falta. Beleza? Então eu goleiro aqui, o jogador meu está fora da área, soltei a bola, estou vendo que está vindo o jogador e eu peguei a bola aqui, vai ser falta. Não pode fazer isso, beleza? A partir do momento que você soltou a bola, tem que ser tocada por um jogador do seu time ou adversário para você poder pegar a bola novamente. Só pelo adversário. Se o jogador do seu time passou a bola, bora lá, segunda regra. Vamos para essa regra aqui que é muito importante também para a gente dar continuidade. Então vamos progredindo, beleza? Estamos saindo da área, vamos indo para o meio, lá da quadra, até o ataque lá. Soltei a bola. Quantas vezes eu, goleiro, posso tocar na bola? Vamos lá, tem algumas exceções que a gente tem que estar ligado nisso daí. Passei a bola para o meu jogador. O meu jogador pegou a bola do meu time, passou entre os jogadores do meu time, sem tocar em nenhum adversário. Daí do nada o jogador quis me dar o passe. Ele me deu o passe. Eu toquei a bola, é falta. Galera, para o goleiro trocar a bola novamente, eu só posso tocar a bola depois que eu meti a bola em jogo, só posso tocar nela de novo. Se a bola saiu para um lateral, ou se chutaram para fora, que é um arremesso em jogo aqui do tiro de meta, eu peguei a bola com a mão, ou se tocar no time adversário. Beleza? Então assim, no meu campo de defesa, a partir do momento que eu já toquei a bola, saiu da minha mão, é um toque, eu só posso tocar a bola de novo, se for um lateral para o meu time. Ou se o cara do teu outro time, a bola tocar no time adversário, depois do processo do meu time, o cara tocar a bola, aí eu posso tocar a bola de novo. Beleza? Lateral. Outra coisa muito importante, tem alguns goleiros para acelerar o jogo, a bola saiu no lateral, ele está correndo para o lateral para pegar a bola e cobrou a bola rápido no lateral. lateral, pode cobrar lateral, o goleiro pode cobrar lateral, só que já conta um toque. Então se você, no seu campo de defesa, você deu o passo aqui de lateral, saiu, o jogador do seu time tocou a bola, quis tocar a bola para você de novo, já não pode, é falta. Se não tocou no time adversário, é falta. Beleza? Então fica ligado, às vezes você quer acelerar lá, às vezes você atrapalha. Por isso, às vezes, um lateral, é importante o cara dar passo primeiro para os jogadores de linha e o goleiro ser um desafogo. Para quê? Para quando o cara for pressionado, a bola tocar no goleiro, daí ele pode sair jogando lá. Beleza? Então fica ligado nessa dica aí. Tranquilo? Bola recuada para o goleiro. Vamos lá. Quando o goleiro pode pegar a bola com a mão? A bola com a mão só pode ser recuada, pode ser pega pelo goleiro. Se for um passe involuntário, que o jogador do meu time quis fazer um passe para frente lá, para alongar a bola, a bola bate no jogador adversário e ela vem para mim e eu posso pegar ela com a mão. Beleza? Se a bola tocou no jogador adversário, o jogador do meu time pegou a bola novamente com o pé e me deu um passe com os pés, eu goleiro posso dominar a bola com o pé, mas eu não posso pegar a bola com a mão. Não pode. Todos os passes do meu time, do meu jogador, que for com o pé, eu não posso pegar a bola com a mão. Beleza? Mesmo se ela tocou no adversário, daí dominou a bola, tocou o passe para mim, aí eu não posso. Se o cara do meu time foi dar um passe, a bola bateu no cara adversário e veio para a área, eu peguei a bola com a mão, aí eu posso. Beleza? De outras partes não. Vamos lá. Outra situação que o goleiro pode pegar a bola com a mão dentro da área. Meu time roubou uma bola lá que estava com o time adversário, ele chutou uma bola, rebateu no cara do time lá, a bola está vindo no alto, o cara do meu time dá de cabeça para mim, dá de peito, dá de coxa, aí eu posso pegar a bola assim com a mão. Beleza? O que ele não pode e é falta, o jogador do meu time taca a bola aqui no pé e ele tocou a bola, tocou a bola no time adversário, ele tocou a bola, ele pode tocar a bola para mim, ele querer levantar a bola e querer dar de cabeça para mim. Isso é falta, o árbitro vai dar como anti-jogo, tá? Fica ligado que isso não pode fazer. A partir do momento que o jogador tem a bola no pé, ele não pode querer levantar a bola e dar de cabeça de reculpa, o goleiro pegar a bola com a mão. Isso vai dar anti-jogo, vai ser falta, fica ligado nisso daí também. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai subir um pouquinho, vamos para a parte agora lá do meio da quadra para como jogar de goleiro linha também. Beleza? Bora lá. Bora lá. Agora eu vou explicar para vocês do goleiro linha, quando eu posso subir de goleiro linha, quanto tempo que eu posso ficar com a bola no pé. Beleza? Vou estar explicando para vocês aqui. Bola saiu do lateral, eu quero jogar com os pés, eu goleiro, o jogador do lateral do meu time bate a bola para mim, eu recebi a bola aqui. No campo de defesa, eu, goleiro, tenho 4 segundos para ficar com a bola até passar o meio da quadra. Eu posso ficar 4 segundos aqui. 1, 2, 3, aí eu já tenho que dar o passe. Se eu não der o passe, der 4 segundos, o juiz vai dar tiro livre indireto, onde está a bola, vai deixar, eu tenho que deixar a bola e voltar para o gol, que é falta para o time adversário. Essa falta, ele não pode estar no gol, tem que ser de dois toques. Beleza? Recebi o passe. 1, 2, 3, passei o meio da quadra, agora estou no campo de ataque, eu posso ficar quanto tempo eu quiser com a bola aqui. Posso ficar a bola aqui andando para um lado, andar para o outro, dar passe, receber passe, posso ficar o tempo que eu quiser. Se eu, goleiro, dei o passe para o jogador do meu time, estou aqui no ataque ainda, ele me der o passe de volta, eu estiver com a bola. Eu andar para trás, é falta. Beleza? Vai dar dois toques na bola, isso é falta. Quando que eu, goleiro, posso andar para frente e para trás sem ser falta? E que muitos juízes apintam sem saber a regra, qual que é? Quando é uma bola de lateral ou a bola bateu no time adversário sem eu ter tocado na bola antes. É uma situação contínua, quer dizer que o time adversário saiu com a bola, roubamos a bola, a bola veio para mim. Essa é a primeira opção que eu vou estar explicando para você. Eu dominei a bola pela primeira vez sem dar passe para ninguém, eu, goleiro, posso subir. Deu dois, três, parei aqui, ameacei dar um passe para o lado, ameacei e não tenho. Se eu voltar agora sem ter dado passe para ninguém, eu posso voltar, continuo com quatro segundos. Um, dois, três, subi de novo, gerou os quatro segundos, posso ficar com a bola aqui. Se eu não dei passe para ninguém, posso voltar de novo. Beleza? Quando que eu não posso? Se eu recebi, voltei, subi aqui, agora que sim eu dei um passe para o jogador do meu time e ele me devolveu a bola, eu já não posso mais voltar para trás. Se eu voltar aqui para trás, é falta. Beleza? Essa é uma regra muito complicada porque o juiz às vezes esquece, o juiz às vezes não quer complicar, os jogadores do outro time não sabem, então já começam a gritar com o juiz, é falta, é falta, é falta, sem saber a regra. Então os juízes muitas vezes apitam para não dar confusão, mas essa regra você pode sim ir para trás, para frente sem tocar a bola para ninguém, sendo o seu primeiro toque na bola. Beleza? O que eu não posso é, dei o passe, saí de um escanteio lá, a bola estava na minha mão, saí com a bola na minha mão, subiu aqui, eu subi, recebi o passe aqui, voltar, daí é falta, porque a bola já saiu da minha mão lá a primeira vez, eu dei um toque na bola já. Beleza? Só dos laterais, isso daí é quando toca no adversário. Tranquilo? Bora lá! Eu posso tocar quantas vezes quiser aqui no campo de ataque, posso dar passe, posso movimentar, posso fazer tudo, a regra permite isso. A partir do momento que eu recebi a bola no campo de trás, eu tenho 4 segundos, ou para passar a bola para o cara do meu time, ou para superar o meio da quadra para poder jogar de boa, sem pressão. Beleza? Bora lá! O goleiro linha tem que ser o goleiro ou pode ser o jogador? Pode ser o jogador. O que a regra fala que tem que ser o jogador linha? O jogador que vai entrar no lugar do goleiro linha para fazer o goleiro linha, ele tem que ter a mesma camiseta do goleiro, tem que ser a mesma camiseta. A camiseta tem que estar com o mesmo número dele de jogador, então assim, ele que vai entrar como goleiro linha, ele está com o mesmo número dele. Se ele está jogando com a 9, ele entrou na linha para jogar como goleiro linha, a camiseta dele tem que ser igual a do goleiro número 9. Não pode ter aquele buraco na camiseta, beleza? Isso não pode, é falta. Ele toma uma falta lá, cartão amarelo, falta fora. Não pode entrar com o colete por cima, não pode. Tem que ser a camiseta igual a do goleiro, beleza? Ele pode entrar e sair quantas vezes quiser, a substituição é feita no lateral igual, como o goleiro jogador normal, o goleiro pode sair e entrar, sair e entrar. Outra coisa que eu vou falar para vocês que mudou bastante, nós vamos voltar ali para a área que nós vamos falar algumas coisas de falta também da área, bola com a mão e falta. É sobre a malícia que a gente tinha, eu usei muito isso aqui que eu vou falar para vocês agora, que é cair no chão e ficar fazendo cera, beleza? Eu usava demais, eu toda vez que eu caía lá, eu voltei aos vídeos no YouTube, vou ver se eu mostro para vocês depois, eu fazia defesa e ficava no chão, porque eu estava tomando pressão do time adversário, bum, 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 e eu para dar uma acalmada no jogo, toda vez que eu fazia uma defesa, eu ficava lá no chão, eu pedia que machucava. Antes não era obrigatório trocar o goleiro, agora é obrigatório, eu vou falar com isso vocês lá dentro da área, beleza? Bora lá. Então, bora lá. Qual que é esse estilo de regra que mudou aí, que atrapalhou um pouquinho o estilo jogador, mas deu mais dinâmica no jogo, né? Já querendo ou não, acaba sendo uma coisa bem legal, porque eu era um cara que usava muito essa regra a meu favor, porque quando o meu time estava tomando pressão, eu estava ganhando o jogo, eu disse que ela estava chutando uma, duas, eu fiz três, quatro defesas, eu quero acalmar o jogo, o que eu fazia? Eu fazia uma defesa, puf, já caia no chão, falava que machuquei aqui, machuquei ali, estou com dor, estou com câimbra e eu ganhava tempo com isso. Por quê? Porque o goleiro não era o único jogador que não podia ser substituído, era o goleiro. Então, o que eles fizeram para mudar essa regra? Nenhum jogador pode ser atendido pelo médico dentro da quadra. Então, a partir do momento que eu fiz uma defesa, caí no chão, chamei um médico para ser atendido, eu, obrigatoriamente, mesmo sendo goleiro, vou ter que sair da quadra, entrar o goleiro reserva, para mim depois sair o goleiro reserva e eu poder entrar. Então, fica ligado, se você, goleiro, é aquele cara que gosta de fazer cera, não sei o que tem, se você pegar um campeonato que os caras vão apitar certinho, se você fizer a defesa, pum, e ficar lá no chão, dando migué para acalmar o jogo, para dar o migué e o árbitro pedir para você sair, você tem que sair, porque a regra fala que nenhum jogador pode ser atendido pelo estado médico dentro da quadra. Tem exceções? Claro que tem exceções. Quando o juiz vê que o goleiro está saindo na bola, vem outro jogador com tudo, trombou com o goleiro e jogador, os dois querem no chão, estão lá passando mal, o cara tem que ser atendido, não é obrigatoriamente sair da quadra. Isso tem que ser analisado pelo juiz, mas essa é uma das situações que não é obrigatório. Outras situações, o povo fez a defesa, deu miguézinho lá, caiu, quer matar o jogo, entrou o médico, você é obrigatoriamente sair. Então fica ligado, se você é o goleiro ou o único goleiro do seu time, ou você é o goleiro e não confia muito no outro goleiro que está lá fora, que um pouquinho está frio, para entrar no jogo pegado, fica ligado para não dar esse migué, para depois você não ter que tomar um gol bobo porque você está fora do gol. Beleza? Bora lá. Voltando um pouquinho no tiro de meta, vamos falar dos 4 segundos. O que é os 4 segundos, Filó? O goleiro, tanto no tiro de meta, como que eu tiver com a bola no meio do campo de defesa, com o processo de bola com os pés, ele tem 4 segundos para repor a bola em jogo, como também o lateral, como também o escanteio, isso é normal. Se como o jogador para bater o lateral tem 4 segundos, o goleiro para bater o tiro de meta, a partir do momento que ele pega a bola, o juiz apita, ele tem 4 segundos. Então eu peguei a bola. A dica que eu dou para vocês é, se você joga num time que você tem jogada de saída de pressão, não chama a jogada antes de pegar a bola. Pô, a bola saiu lá, foi lá, no tiro de meta. Eu não vou correndo pegar a bola, pego a bola com a mão e chamo a jogada. Não, a bola saiu, eu olho, 1, dá tempo do jogador do meu time se arrumar a defesa. Peguei a bola, meus jogadores já estão posicionados, aí o juiz começa a contar 1, 2, 3, aí eu posso jogar, beleza? Só pega a bola depois que você chamar a jogada, só pega a bola quando você saber para onde você vai jogar lá. Dá o tempo dos seus jogadores aqui se posicionar na jogada que você chamou, beleza? E você não vai matar o tempo aqui que você pegou a bola. Até você chamar a jogada, até os caras se posicionarem, já deu os 4 segundos, vai tomar falta. Foi falta, a falta vai ser cobrada na direção da linha da área mais próxima de onde foi a falta. Então quer dizer que a falta foi aqui, a bola vai ser cobrada aqui na ponta da área, 2 lances. O juiz vai levantar a mão, vai ser cobrado 2 lances. Beleza? Bora lá! A regra tão esperada que é o gol de mão, beleza? Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, compartilha, ativa o sininho. Comenta aí se você está gostando do vídeo, comenta qual é o próximo vídeo que você gostaria que está vendo aqui no canal. Beleza? E compartilha com seus amigos aí no grupo. Deixe seu like aí, que o YouTube está vendo que vocês estão curtindo o vídeo. Vamos bater a meta de mil likes aí, pô. Está crescendo o canal, já estamos mais de 6 mil. Bacana, feliz, que tem muita gente aí curtindo, muita gente seguindo, tanto preparador de goleiro. Goleiro, times aí do mundo todo, pessoal da Indonésia, da Itália, do Brasil, tem a pesada, a Argentina. Feliz demais, brigadão, é um abração para vocês. E é nóis, estamos crescendo aí. Então deixa seu like aí, comenta aí. Beleza? Gol de mão pode? Pode, gol de mão pode. Mas tem exceções, beleza? Vou falar elas para vocês já. Vem comigo. Então bora lá. Quando eu, goleiro, posso fazer gol de mão? Eu posso fazer gol de mão sim, galera. Mas tem uns detalhezinhos que é muito importante você saber. Claro, que não é eu pegar a bola, o goleiro está jogando de golelinho, eu bloqueio a bola com a mão, eu com a mão lançar a bola lá no gol direto, não é gol. Não é isso que eu estou falando. Mas tem algumas dicas aí que você fazer, utilizar a seu favor. Pode ser que você consiga fazer o gol lançando a bola lá. Quais são? A primeira é, bloqueie a bola, tem um jogador do meu time correndo lá. Eu lançar a bola em direção ao gol. Alguém tocar de cabeça e ela entrar, é gol. Independente se é meu jogador, independente se é o jogador adversário, independente se o goleiro tocar a bola com a mão e ela entrar, é gol. Mesmo eu lançando ela com a mão lá. Então, fica ligado. Às vezes, em vez de você lançar uma bola para fora, está vendo que tem ninguém no gol, lançar a bola para fora. Você induzir o jogador do seu time e ir para dentro da área e você lançar essa bola com a mão lá, se a bola tocar em alguém e entrar no gol, é gol. Então, fica ligado aí, que às vezes dá para você utilizar isso aí a seu favor. Beleza? Bora lá. Então, qual que é? Toda vez que eu pegar a bola, eu lançar ela direto para o gol, se ninguém tocar na bola, não é gol. Mas, se eu lançar a bola lá, em direção ao gol, a bola tocar em qualquer pessoa, tanto o adversário quanto do meu time, tanto no goleiro, com a mão, com o pé, com o peito, qualquer parte do corpo, e entrar, é gol sim. Beleza? Então, fica ligado aí para utilizar isso aí a seu favor. Já com o pé, é de boa. Posso bloquear a bola, posso colocar a bola no chão, quebrar a bola lá e fazer gol. É de boa. Eu tenho um vídeo explicando aqui três tipos de chute. Vocês podem estar utilizando a seu favor. Vou deixar o linkzinho aqui em cima. Vocês estão aprendendo a meter gol por cima do goleiro linha e dá para utilizar a sua favor de vocês aí. Beleza? Então, com a mão, a bola tem que tocar em alguém. Eu posso lançar a bola lá? Posso lançar. Se ela não tocar em ninguém, não é gol. Mas, a partir do momento que ela resvalou em alguém, tocou em alguém, tocou em alguma coisa, é gol sim. Galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se eu deixei de falar alguma regra aqui, eu falei mais direcionada para goleiro. Eu não falei total do jogo, mas mais direcionada para o goleiro linha. Então, é para o goleiro, goleiro linha e lateral, situações que você pode jogar com o pé. Então, se eu esqueci alguma coisa e vocês querem saber algo mais, comenta aqui embaixo. Vou estar compartilhando, vou estar lendo, vou estar comentando, vou estar respondendo aí o que vocês deixaram aí embaixo. Beleza? Tamo junto. Obrigado. Até a próxima. É nóis.